Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma armadura que quando você esquiva na hora certa deixa o tempo lento Você vai vir aqui em Alphine, depois que você terminar a missão principal aqui de Alphine Vai abrir uma nova área pra você explorar e você vai conseguir uma missão secundária Durante essa missão, após quase completar ela, pra você sair da missão você vai dar de cara com esse baú E nesse baú vai te dar a armadura do Esplendor, que ela tem esse efeito de bônus de benção única Que é bem interessante pra você lutar Ela também já vem nível 4, então ela é bem fortezinha pra você pegar logo de cara Outra coisa legal é que quando você completa essa missão, você libera também a armadura dos elfos A braçadeira da iluminação, que aumenta bastante os seus danos de ataque rúnico Então é bem interessante você fazer essa missão, tanto pela armadura do Esplendor Que faz com que deixe o tempo lento quando você esquiva E quanto pela armadura dos elfos Então basicamente é isso pessoal, tamo junto, até a próxima Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí